Esqueça o sol, esqueça o tempo, esqueça suas lembranças. Bem-vindo a Cidade das Sombras. Pela primeira vez na televisão, com William Hurt e Jennifer Connelly. Daqui a pouco após a Praça é Nossa, no Cine Belas Artes, aqui no SBT. Oferecimento Processador Pentium 4, o centro do seu universo digital.